e fala aí galera sejam bem-vindos aqui é loja de aventura games trazendo mais um vídeo para o canal hoje gente hoje é dia de domar um pet novo e muito legal e sabe quem é ele o meni ah não o marmute parece demais aí parece que copiaram o filme mas está aí gente esse camarada aí que vamos tomar no vídeo de hoje vou mostrar a ração localização e a doma que vai ser complicado mas eu vou tomar então sem enrolar então bora para o vídeo vamos lá para a ração para a ação vão precisar de três itens são esses três itens que estão aparecendo na tela agora saco de cenoura essa lagosta aí eu acho que isso é uma lagosta e por último pinho ou cone sei lá como é que fala eu acho que é pinho o cone ou o pinho se pega nas árvores chamada green pin o próprio nome já diz que é o pinheiro né então vamos lá essa árvore aqui ó vocês encontram bastante delas em montanhas e lugares altos se vocês olharem o mapa vocês vão perceber que algumas partes as partes mais altas que são marcadas no mapa né elas têm uma cor mais escura um verde escuro esse verde escuro é as partes mais altas e é aí que vocês vão encontrar os pinheiros vou precisar de 13 pinhos no total pode demorar um pouco então vou cortar beleza já tenho bastante só volto para casa precisa de uma pedra de teleporte essa pedra ajuda bastante a minha movimentação pelo mapa e pronto cheguei beleza agora o segundo item o item esse item é bem fácil e é cenoura que eu precisar tem um caso aqui é tem um tem um só umas 500 eu tenho que plantar mais depois a minha quantidade de itens aqui tá bem baixa vim de carregar tanto assim que fica pesadão aí olha que eu tô carregando uns quantos quilos eu tô carregando tão preguiço de guardar fazer 30 desses sacos de cenoura make itens Dá pra fazer 100 Talvez eu dê uma outra coisa Que gaste essa luz do cenário Pra poder fazer Só tenta lembrar Algum pet que seria interessante Ah, pensei em dois Vamos ver se isso sai Pra futuros vídeos Sem conta o que é, né? Sem spoiler Pronto Já tenho bastante Já E agora o terceiro item O terceiro item é um item que se pesca E não é tão fácil pegar, não Gente, vocês não sabem o que aconteceu Eu já tinha gravado A parte de não conotar Pegar as lagostas Só que, gente, aconteceu Um erro aqui na minha internet E a parte que tava Salva do meu vídeo Que eu tinha gravado Pegar as lagostas, acabou sendo Deletado do meu celular Então eu vou ter que voltar aqui Pegar de novo Eu já tinha gravado Pegando as lagostas aí Fala sério Eu até tinha gravado junto com o João aí Que tá me ajudando aí A pegar as iscas E... As iscas não A... Pra pegar as lagostas aí Pra eu poder domar aí Fala sério aí Eu já tinha gravado o vídeo inteiro aí Tive que... Que eu gravei em partes, né, gente Aí eu tenho que gravar essa parte aqui E editar Depois... Ah, meu Deus Vai ser uma complicação Mas vamos lá, né Paciência E pronto Agora sim Usando as iscas King E bem na neutralização certa Agora é só pegar Uma só Que eu só preciso mostrar aqui Pega aqui mesmo Salmão É, dá um 12 Essas iscas Essas iscas E demora de juntar Aê, peguei Ah, dessa vez foi fácil, né É É isso Então, bora lá Finalmente Pra fazer a ração Do mamute Vamos lá, gente Agora vamos fazer A ração Já que eu já estou Com tudo pronto Vamos lá Cookie Celta de cenoura Lagosta Por último O pinho Vamos lá Eu ainda não Não fiz Essa ração ainda E tá aí Malmute feed E eu vou fazer Pouquinhas aqui Eu só vou fazer Essas rações aqui Que eu ainda posso fazer Aqui E já vou passar Pra domar Eu já tenho Algumas ações No meu inventário Aqui Que o João aí Me ajudou de novo Me ajudou Pegar as ações E tudo pronto Agora é só É só ir domar Eu tô com sete a mais Mas esses sete a eles aí Eu posso vender Ou quem sabe Domar um outro É, mas Vamos lá, né Bora domar ele Então E agora A localização dele É esta aí Que eu estou mostrando No mapa agora Exatamente Nesse ponto aí Então Chega de enrolar Agora é hora da Doma Beleza gente Já estou na localização aqui Estou com o João aqui Que ele vai me ajudar A domar E isso, cara Tô fazendo Aí, falou Tá complementando também Então gente Vamos lá Pronto gente Eu tinha que fazer Uma paradinha aqui Rapidão Tava pra pegar os itens Para domar ele Que eu estava sem E o João aqui Me arrumou de novo Tá só me ajudando aqui Então Vamos lá Então vamos Bora lá Dar uma areia então Vamos lá Ele é bem grande Ih, já começou Me atacando Deu um hit Nossa Deus Tô com armadura de diamante Tudo bugado ele aqui Vamos lá Obrigado Tô usando o Giant Apple Aqui pra ele Aumentar meu ataque Só por algum motivo Ele não tá Ele não tá aumentando meu ataque E deve ser por causa Que ele acabou de ser eliminado Meu ping subindo de novo Ó Ó Sempre rodando Pra não tomar os golpes O João aqui atrapalhando E atacando O Mamute Tá distraindo ele bem Vamos lá Deixa eu um largar Pra me atrapalhar Aqui também Preencher a paciência Nossa Se Deus tem uns lag Isso aqui vai demorar Mas vamos lá Com paciência E agora que eu fui notar Que o João tem um Um T-Rex aí Muito bom Top demais Quem sabe eu dou um desse Mais tarde Mas não deixa isso Eu falei Pois Primeiro eu tô com uma confusão Com esse Pra ele domar esse aqui Nossa Tá dando umas bugadas Eu tô Sendo jogado pro lado Sem tomar dano Não tô chorando Nem metade ainda Eu tô sem o que comentar Não tô conseguindo jogar E falar ao mesmo tempo Não tô sem ideias Nem sei o que eu posso falar Estamina quase acabando Meu Deus Vai demorar demais Vamos lá Vamos lá Vamos lá Essa hora que eu tô jogando É que nem uma hora Muito bom Fazer barulho demais Não Vamos lá Vamos lá Nossa Isso aí da luta Tá bugado O LH tá me perseguindo É agora Meu Deus Que raiva sou Vamos lá Vamos lá Ajeita no sofá Aqui Vamos lá Vamos lá Gato chato Vamos lá Loco Luta bugada Não importa Eu tô conseguindo Desmontou ele Derrubou o Jão Caramba Eita E pra saber Agora também Eu tô em cima Do parrote Acho que eu Acho que eu deveria Estar em cima Do chocobo Que mais ágil Não tô com tempo Pra mudar De montar E agora não O larga Chato 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 Meu Deus Morre Chato Do chifarmo C Quase lá Tá quase Quase dentro Lá Mais alguns golpes Vamos Vamos lá Assim foi mais fácil Pra desviar Acho que tá quase bom Já Vamos 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 Esse gente Deve tá doido Tanto que giro Hoje Vamos 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 lá Ih Bugada Vamos lá Acho que tá bom Já Acho que nem ele Cheguei nele Pronto Estunei Já Vamos lá Vamos lá Eu vou dando As ações Pra ele já Pra gente ficar com o escudo Em volta dele Pra ele parar de tomar dano Vamos lá Vamos lá Foi Foi Vamos E pronto Mamute Aí Finalmente Ó Isso que é uma comemoração Está aí Mamute Level 1 Peraí Ah Que isso Ah Entendi Aqui Tem que esperar carregar Ali E o cara Se mandou Tem que comemorar Fala sério E eu acho que Agora já foi Agora sim Posso Estão carregando Aí Está aí O mini Igualzinho Que isso É Isso cara Aí Tem essa habilidade Aqui Defense Aura Sejam bem Essa habilidade Aumenta a defesa Do Do usuário Acho que é assim Esse lugar Estou chato Aqui É mas Está aí Não Não Mano Me ajudou Demais Valeu Fala sério O João Está me ajudando Demais Essas coisas Ou nas ações já E ainda por cima me ajudou na Doma Que é o mais difícil Tá me ajudando demais nos vídeos Valeu mano É gente, espero que vocês tenham gostado Então é isso Falou, fui Tchau